Fica em 20 da manhã, estádio Newton Santos, tudo vazio por aqui, eu tô em frente à entrada das estátuas, setor oeste, brasileirão vai começar, bora correr! Hoje eu vou fazer o trajeto dos estádios, estádio ficar no bairro de Engenho de Dentro, por isso era conhecido como Engenho. Mas depois que o nome saiu de João Avelante pra Newton Santos, agora é Newton, vou pegar sentido suburbano, vamos pro próximo. Essa rua que liga o Newton ao shopping tem mais ou menos 800 metros, se vier ver o jogo e quiser dar um rolezinho antes no shopping, dá pra fazer, é perto. A torna suburbana é uma das principais vias da zona norte aqui do Rio, eu vou passar praticamente o trajeto todo nela. Você acha perigoso isso daqui? Cara, perigoso é sedentarismo. O Lourão tá querendo botar o topete pra fora aqui no fundo já. Chegou na Catedral, bairro de Adel Castilho, esse daqui é o viaduto da B2. A partir daqui, tudo à esquerda, em Genópolis e pra direita, Mary Grace, cumpadi. Daqui dá pra ir a pé pra onde você quiser do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Belfort Rocho, Caxias, Copacabana, Barra, pra onde você quiser, é perto de tudo. Dá pra ir a pé porque é perto. Cidade da polícia, ainda tô na suburbana, o metrô passa aqui nesse elevado, linha 2. Unidos do Jacarezinho, Paz de Cristo aqui, ó, riachinha aqui embaixo, lembra muito Amsterdã. Aqui é onde o pessoal brinca de São João, dá pra ver o muro todo escurecido. Esse daqui é o viaduto de Benfica, mas ainda é suburbana, tá? Agora eu saí da suburbana e tô entrando numa outra via que é bem tranquila, chama Leopoldo Bulhões. Mas aqui eu vou pegar a esquerda, eu vou pegar a Rua do Arará. Mano, cidade de areia que voou no meu olho agora, é uma coisa impressionante. Sali na frente da Avenida Brasil, vou pegar a direita, aqui já é barreira do Vasco. Saí da barreira com a cara em São Januário, olha a entrada aqui. E esse é o ano do centenário da resposta histórica. Esse estádio aqui foi uma resposta histórica. Patrimônio nacional, rapaziada. Em dias de jogo essas ruas aqui ficam abarrotadas, gente, é muito maneiro. São Janu tá pago, bora pro próximo. E por que o Vasco é o gigante da colina, irmão, em volta do estádio? É só subidão venenoso. Eu tô entrando na quinta da Boa Vista. Olha que espaço esplendoroso a gente tem aqui pra praticar atividade física. Talvez esse seja um dos ambientes mais incríveis pra praticar exercício aqui do Rio. Traga a sua família. Veja só, uma das saídas da quinta, você sai de frente pro metrô de São Cristóvão. Vamos atravessar pro outro lado da estação. Da Rei Pelé, pra esquerda, você vai pro centro do Rio. Pra direita, volta pra Zona Norte. Estrada do Belim, esse é o estádio mais famoso do mundo. Esse é o estádio do Flamengo e do Fluminense nesse Brasileirão. Imagina que eu saí da estação de São Cristóvão e fui bem perto, em 700 metros, no máximo, até uma entrada do Maracanã. Ali é o metrô Maracanã, ó. Se você decidir soltar ali, você vai vir por essa rampa e vai sair na cara do gol. Então é isso, treino finalizado. Desejo que esse Brasileirão, o torreio mais disputado do mundo, seja o Brasileirão de paz entre as torcidas e muito espetáculo dentro de campo. Boas jogos, fui!